Jean-Pierre na mira do Fluminense, Cavani, pode ter o seu novo destino programado e deve ser na América do Sul. Mbappé deve ir para o Real Madrid. Temos diversas pautas para falar aqui neste vídeo. Meu Deus, Marlon, o que tem a ver o Mbappé com o Grêmio? Para quem não sabe, a gente vai trazer tudo agora aqui. A gente vai comentar as maiores notícias do Mundão da Bola, mas obviamente sempre trazendo Grêmio aqui no canal. Galera, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Quem não baixou ainda, o link está na descrição, tanto para Android como para iPhone. Vocês conseguem ver nesse aplicativo notícias, tabelas e assistir os jogos, tanto da Ligue 1, que é a Liga Francesa, como também a Bundesliga, que é a Liga Alemã. Então, baixa logo aqui pelo link. Vamos para as notícias então, galera, sobre Jean-Pierre primeiramente, tá? O dirigente do Grêmio aí falou sobre a negociação de Jean-Pierre com o Fluminense, tá? O Fluminense segue em busca de reforços, mas vem encontrando muitas dificuldades para confirmar novos nomes. Os tricolores tentam fechar o elenco para a disputa da Libertadores, e um dos reforços pretendidos pelos cariocas é o meia Jean-Pierre do imortal tricolor. O jogador perdeu espaço no elenco caúcho e despertou o interesse do Fluminense. Só que aí vem o Claudio Oderich, tá? O dirigente do Grêmio, onde ele falou o seguinte. A gente ouviu essa conversa e o Grêmio não trata desse assunto, deste atleta. O Grêmio entende que é um dos melhores do elenco. Não houve essa negociação e o Grêmio não vai negociar esse atleta. Ele falou isso para a rádio Bandeirantes, tá, galera? Mas o Fluminense ainda não desistiu de contratar o Jean-Pierre. E ele vai fazer aí, né, o time do Fluminense, mais uma última proposta, uma última tentativa para contratar o craque, craque, Jean-Pierre do Grêmio. Cavani! Voltamos com o Cavani aqui no canal, galera. Vocês sabem que a gente cobriu aí toda aquela novela do Cavani com o Grêmio. Esse desgraçado que nos enrolou. Mas agora o papo é outro. Tem muito, tá muito forte aí que Cavani deverá vir para a América do Sul. É o que diz lá na ESPN. O atacante Edson Cavani do Manchester United está mais perto do que nunca de fechar com Boca Juniors para a próxima temporada. Juan Román Riquelme, vice-presidente do time de Buenos Aires, é quem cuida pessoalmente das negociações com o Uruguai de 34 anos. O Camisa 7 tem contrato com os Red Devils até o dia 30 de junho, com a possibilidade de permanecer por mais uma temporada. Se o United decidir não continuar com o jogador, terá que pagar a ele uma cláusula de rescisão de 2 milhões de euros. Algo equivalente a 13,2 milhões de reais na cotação atual. Cavani teria interesse em ficar na Europa para a próxima temporada. Para conseguir competir nas principais ligas antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Por outro lado, o Luiz Cavani, pai do atacante uruguaio, disse no canal argentino Tic Sports no mês passado. Que o seu filho tinha 60% de chance de ingressar em um clube sul-americano. E estaria inclinado a jogar pelo Boca Juniors, o próprio pai do atacante falou isso. Cavani disputou 27 jogos pelo Manchester na temporada e marcou apenas 7 gols. Antes da passagem pela Inglaterra, ele brilhou com as camisas do Palermo, Nápoles e Paris Saint-Germain. Onde se tornou o maior atilheiro da história do clube, com 200 gols. E sobre o Mbappé, galera? O Mbappé que está sendo um dos maiores craques mundiais. Uma das revelações que pode sim, daqui a uns anos, ser um bola de ouro. Daqui a uns anos, ou quem sabe até esse ano. Quem sabe, né? Mbappé, destaque do PSG nas últimas partidas, pode seguir sua carreira de futebol longe do clube francês. Segundo a TV espanhola, Deportes 4. O atacante não deve renovar seu contrato com o Paris, que tem interesse em se transferir para o Real Madrid na próxima temporada. A emissora destacou que a decisão já foi tomada pelo jogador. Já olhando para o outro lado, ele ressalta que os merengues pretendem contratar não somente Mbappé, mas também Haaland na próxima janela de transferências. O Camisa 7 possui vínculo com o Paris Saint-Germain até 2022. Caso não acerte a extensão em breve, o clube começará a ouvir propostas de outros times. A expectativa é que o presidente do Real, Fiorentino Pérez, inicie as negociações apenas quando os franceses estabelecerem um preço pelo atacante. O veículo ainda afirma que os merengues não irão forçar a transação. Mbappé precisa rejeitar as ofertas de renovação com o PSG para assim que o Real Madrid comece a se movimentar. Lembrando, cruzada, Mbappé tem 22 anos, ele foi revelado pelo Mônaco, ele se transferiu para o Paris Saint-Germain na temporada de 2017 e 2018. E no total, ele marcou aí, cara, 22 anos, ele marcou 122 gols em 162 jogos e conquistou 9 títulos pela equipe. Cara, o Mbappé é um jogador craque, craque, ele tem muito a evoluir. E o Real Madrid, cruzada, cara, faz um tempo já que eles não estão brigando por muita coisa. E eles querem voltar, mano, o Real Madrid é um dos clubes mais ricos, mais milionários, milionários, trilionários do mundo. Então o Real Madrid quer se firmar, quer trazer de volta aí aquele time galáctico que tanto aí eles foram conhecidos e são até hoje, na verdade, né? Conhecidos como os galácticos, mas os galácticos por enquanto está só no nome, porque o time de galáctico não tem praticamente nada, né? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, gurizada, que eu quero muito que vocês cliquem pra baixar o OneFootball, porque isso ajuda o canal e ajuda vocês também, que vão assistir o futebol de graça no seu aplicativo. Beleza? No próprio celular. Um forte abraço, se inscreve no canal, não se esquece disso, ativa a notificação e tudo mais. Tamo junto, um forte abraço, falou e fui! Tchau, 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 tchau!